Restreia hoje, aqui na TV Cultura, o programa Metrópolis, agora em novo formato. O novo Metrópolis terá cinco minutos diários de segunda a quinta e uma versão estendida de meia hora na sexta-feira, sempre às 7h40 da noite. Aos domingos, a atração apresenta os melhores momentos da semana a partir das 8h da noite. O programa, há 32 anos na tela da TV Cultura, passa por uma reformulação editorial para levar arte e cultura de forma mais simples e acessível a todos, não só ao público já iniciado na área. Cunha Júnior e Adriana Couto seguem na apresentação. Ele vem aumentar o seu público, abrindo para uma programação mais jovem, mais antenada, com os novos tempos e também ligada às redes sociais, ao digital, ao streaming. Então, o que a cultura quer é fazer um programa para todas as telas. Este é o novo cenário do Metrópolis. Diante da pandemia da Covid-19, muitas reportagens e entrevistas continuarão sendo produzidas de maneira remota. Mas, em breve, o programa estará de volta às ruas, teatros, cinemas e centros culturais do país. O Metrópolis continuará a ser o principal programa cultural da televisão brasileira em suas mais diversas formas de exibição. Metrópolis. Segunda a sexta às 19h40 e domingos às 20h.